Olha aí galera, é um antigo açougue aqui ó, municipal, não se encontra galera, olha a feira aí galera, feira de Pedro Velho, é uma feira boa, tem que ser valorizada essa feira aqui de Pedro Velho. Olha aí ó, mercado público, como se encontra hoje, basicamente virou um galpão né, nem exastou tem ó, pra pelo menos uma noite, quiser fazer alguma coisa aqui, tem uma boa né, que é uma quintura grande aqui dentro de noite. Olha aí galera, a feira aí ó, de Pedro Velho, feira boa, coisa boa, é uma feira boa, é uma feira boa, abençoada. Olha aí, coisa boa gente, aqui é Pedro Velho, terra boa. Olha aí galera, a roda da economia né, uma das rodas de economia de Pedro Velho, feira, comércio.